Quarto ano, vamos agora de filosofia. O que nós vamos ver em filosofia hoje? Vamos começar ali na página 8, conectando com, certo? Mas para dar uma introdução a todo esse nosso tema, que nós vamos falar agora a respeito de todos sermos diferentes, eu vou fazer a leitura de uma poesia. E a autora é Ruth Rocha. Prestem atenção nessa poesia que eu vou mostrar para vocês agora. Pessoas diferentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados e a outra gosta de quentes. Uma tem cabelo longo, a outra corta eles bem rentes. Não queiram que sejam iguais. Aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Bom, o que a prof está querendo? Trazendo essa poesia para vocês. Se vocês pararem para pensar, todos nós somos muito diferentes. Nós somos únicos. Nós somos extremamente diferentes. Uns bem altos, outros bem baixinhos, um com os cabelos compridos, outro com os cabelos bem curtinhos. Alguns adoram usar tênis, outros só gostam de chinelos. Alguns têm os olhos castanhos e outros têm os olhos verdes. Isso tudo é muito diferente. Cabelos cacheados e cabelos lisos. Isso nos torna cada vez mais especiais. Cada um tem sua característica única. Uma coisa ou outra pode ser parecida, mas somos muito diferentes. Bom, isso é muito gostoso. Por quê? Porque nos dá o prazer de conhecer o outro. É muito mais legal descobrir. Ah, teu cabelo é cacheado. O que você faz para deixar ele tão cacheadinho? Ah, teu cabelo é liso. O que você usa para deixar ele liso? Nossa, suas sobrancelhas são bem grossas. As minhas são bem finas. Então, é muito legal a gente tentar descobrir o diferente no outro. Até porque se fosse todo mundo igual, seria muito chato. Né? Porque eu não ia precisar conhecer as pessoas. Porque eu já saberia que elas são iguais a mim. Então, não tem o que conhecer. O legal é ser diferente. Vamos lá. O texto a seguir aborda algumas diferenças que existem entre as pessoas. Vamos ali na página 8. O prof vai ler o texto com vocês. Leia com atenção e converse com os colegas sobre o que você entendeu e caso algumas dúvidas possam surgir. Então, o prof já vai dar uma olhadinha e já vai conversar a respeito do texto. Somos todos diferentes. As diferenças físicas são as mais facilmente observáveis. Por quê? Porque as físicas são aquilo que a gente consegue enxergar. Eu percebo que aquela pessoa é alta, magra, negra, gordinha, baixinha, branca, amarela, cabelo cacheado, cabelo loiro. Físico, eu consigo enxergar de longe. As pessoas, entretanto, não se diferenciam apenas nos aspectos físicos. Nós não somos diferentes só no físico. Nós somos diferentes aonde também. Com relação à personalidade, as pessoas podem ser quietas, voltadas mais para dentro de si mesmas, alegres, barulhentas, muito sociáveis, independentes, seguras, otimistas, carentes, agressivas, enfim. Variedade é tal que não conseguimos listar todos os tipos. E aí? Vocês conseguem identificar, só de olhar para uma pessoa, a personalidade dela? Às vezes a gente consegue identificar se ela é uma pessoa muito explosiva, se é uma pessoa muito agitada ou se é uma pessoa mais quieta. Digamos que a gente vai numa reunião. Está todo mundo ali numa reunião, todo mundo conversando, e tem uma pessoa que está mais assim, bem quietinha, só observando e olhando. O que eu posso considerar essa pessoa? Posso considerar que ela é bastante observadora e que ela é quieta. Já tem outra pessoa que adora conversar e falar isso e aquilo. Ela já é uma pessoa mais comunicativa. Algumas características das personalidades conseguem, sim, dependendo do ambiente que a gente tiver, a gente consegue identificar. Então, nisso a gente consegue identificar. O que é a característica física? É tudo aquilo que a gente consegue enxergar. É o físico da pessoa, é o corpo da pessoa, é o tom da pessoa. É como é que ela é por fora. Mas a personalidade é tudo o que ela é por dentro. Se ela é tímida, se ela é espontânea, se ela é alegre, se ela é triste, se ela chora fácil, se é bastante sentimental, sim. Se ela é muito segura de si, se ela é sempre otimista, se ela já é mais pessimista. Então, isso é a personalidade. E, normalmente, a gente consegue identificar a personalidade das pessoas conhecendo, conversando, entrando numa amizade, num coleguismo. Por quê? Porque a gente vai conversando, vai perguntando. Ah, eu sou muito tímida. Ah, quando eu chego num lugar, eu já gosto de conversar com todo mundo. Quando eu chego na sala de aula, eu falo, bom dia! E tem gente que chega e fala assim, oi, licença. É diferente e é gostoso, porque todo mundo é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Isso é muito legal. Isso é o prazer de conhecer outras pessoas. Ali na página 9, de acordo com as orientações do professor, realiza as atividades. No último parágrafo do texto, são citadas algumas características de personalidade das pessoas. Sublime no texto, em que constam as características, e se tiver dúvida do significado de alguma palavra, peça ajuda ao professor. O texto refere-se a este daqui. Então, como eu li, refaçam a leitura, e nessa parte do texto, a última parte do texto onde ele fala, vocês vão sublinhar as características de personalidade de uma pessoa. Pense e converse com seus colegas sobre essas perguntas. Bom, pergunta para o pai, pergunta para a mãe, pergunta para quem estiver aí pertinho de vocês. Quais são as minhas características físicas? Ou como é minha personalidade? Normalmente, a pessoa que está do seu lado, ela vai te dizer como você é. Isso é bem gostoso até de ouvir. Anote suas conclusões nos quadros a seguir. Então, aqui, o laranja é o quadro das características físicas. Se você é alto, se você é baixo, se você é branco, se você é negro, se você tem o cabelo cacheado, olho verde, olho castanho, como é que você é? Pé grande, pé pequeno, mão grande, mão pequena. E características da personalidade. Vamos lá. Eu sou tímido? Você é agitado? Você é falador? Você é quietinho? E aí? Pergunta e responda aqui embaixo. Sublima a característica registrada em cada quadro anterior. Depois, leia os próximos itens e escreva as informações solicitadas, considerando as características que você sublinhou no quadro. Baseado nessas duas características aqui que vocês colocaram, físicas e de personalidade, vocês vão escolher alguém. Um, escolher uma pessoa. E o que que há de relação entre vocês? Vocês se parecem em quê? Fisicamente? Qual é a parte física que você tem parecido com essa pessoa que você escolheu? E ali? Escreva o nome de uma pessoa em que você convive e que tem características físicas diferentes da sua, que não parece com você. E aí? Como seria se todo mundo fosse igual? Seria legal? E aí? Essa é uma questão para vocês responderem ali na página 10. Será que seria legal? E aí? Refletindo sobre tudo isso, pessoas diferentes, o legal de ter todas essas diferenças, como é bom conhecer sempre algo novo, conhecer uma pessoa nova, admirar uma pessoa por ela ser diferente de você, a pessoa admirar você por você ser diferente. Cada um de nós tem uma coisa especial que nos torna únicos. Não existe outro no mundo. Bom, vocês vão responder as atividades agora e todas são baseadas nesse universo que nós estamos falando agora, sobre as diferenças. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem para a prof. Beijos e até mais! Tchau! 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 Obrigado.